Música Vereadores criam CPI para investigar problemas no abastecimento de água. Censo dos animais domésticos é aprovado. Eleição para a Prefeitura e para a Câmara acontece no dia 6 de outubro. Parlamento realiza a sessão solene para entrega de honrarias. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora um resumo dos fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! Uma das funções do vereador é auxiliar o Executivo na criação de políticas públicas. E para que essas políticas sejam criadas e colocadas em prática de maneira efetiva, conhecer os dados sobre o cenário em que a medida será executada é essencial. Nesse contexto, na sessão plenária do dia 24 de setembro, os parlamentares aprovaram a criação de um Censo de Animais Domésticos aqui em Santa Maria. No plenário Coronel Valença, os vereadores apreciaram um projeto de lei que institui o programa municipal denominado Censo de Animais Domésticos e da Outras Providências. De acordo com o autor do projeto, o programa tem a finalidade de reconhecer o número e a localização de animais domésticos e, assim, promover políticas públicas para o bem-estar animal. Hoje nós temos vários animais na nossa cidade e não temos uma quantitativa. A gente precisa ver permanente a localização do território desses animais, muitos animais sofrendo na rua e não tem um serviço digno para esses bichos, como o microchip, o cadastro, o sexo, o bairro, a residência, a identificação do visitador, também do doutor, também a alimentação e o período que é fornecido. Hoje não tem nenhum tipo de alimentação e muitos animais sofrem na rua. Para que o programa vire lei, é necessária a sanção do prefeito municipal, Jorge Poçobon. Na sessão plenária do dia 26 de setembro, os vereadores aprovaram um projeto de lei. Acompanhe agora. A proposição tem o objetivo de acrescentar nas placas que denominam os logradouros públicos a origem do seu nome, destacando a história destas personalidades homenageadas. Por 17 votos a zero, o projeto foi aprovado. Os alunos nos apresentaram um projeto aonde o professor Danclaro, eles pedem que nas placas de identificação se coloque um breve histórico de quem é aquela pessoa que está sendo, de alguma maneira, homenageada. Na mesma sessão, os vereadores constituíram uma comissão parlamentar de inquérito para investigar problemas no abastecimento de água aqui no município. O parlamento municipal constituiu CPI com a finalidade de investigar eventuais problemas no abastecimento de água no município de Santa Maria, e suposto o uso de subterfúgios e manobras feitas por insuficiências técnicas na solução dos problemas. As pessoas estão cansadas de chegar em casa e não ter água para beber. As pessoas estão cansadas de ter uma fatura cobrada todos os meses e não ter sequer um abatimento. As pessoas estão cansadas de ligar o seu chuveiro e não ter água. As pessoas estão cansadas de ligar a sua torneira e não ter água. O colegiado será composto por Tobias Calil, do PL, como presidente, Adelar Vargas, do MDB, vice-presidente, e Alexandre Pinzão Vargas, do Republicanos, relator. Em audiência pública, o Poder Executivo apresentou as metas fiscais dos meses de maio a agosto de 2024. A atividade foi coordenada pela Comissão de Orçamento e Finanças e aconteceu no plenário Coronel Valença, no dia 26 de setembro. A secretária de Finanças, Michele Antonello, destacou que a audiência segue o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A superintendente de Gestão Orçamentária, Marilda Manfio, apresentou os dados referentes a despesas e entradas no caixa do município e garantiu que as metas fiscais do segundo quadrimestre foram atendidas conforme prevê a legislação. A audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara. Você pode conferir na íntegra essa audiência no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente recebeu reivindicações de moradores da Estação dos Ventos em reunião ocorrida no dia 24 de setembro. O plenarinho da Câmara recebeu moradores da Estação dos Ventos, que reivindicam o retorno de médico que atendia na unidade básica de saúde da localidade. Depois de um amplo debate sobre o tema, foi deliberada a realização de uma audiência pública no dia 30 de outubro, a partir das 6 horas da tarde, no plenário Coronel Valença, para tratar desta temática e de outras reivindicações comunitárias relacionadas à saúde municipal. No dia 6 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições municipais. Mas você sabe quais são as funções dos cargos que estão em disputa? A reportagem da TV Câmara entrevistou um cientista político para tentar elucidar essas questões. O dia para a população eleger seus representantes aos poderes executivo e legislativo está se aproximando. Mas você já se perguntou, pelo menos alguma vez na vida, quais são as funções do prefeito, do vice-prefeito e dos 21 vereadores que ocuparão essas cadeiras a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano? São papéis importantes, são os políticos mais próximos da população. Quem a gente tem acesso? Prefeito, um cargo executivo, vice-prefeito, cargo executivo, vereadores, cargo legislativo, prefeito, vice-prefeito, um só, uma só. Vereadores, no caso de Santa Maria, 21 pessoas, 21 representantes ou 21 representantes, dependendo do gênero. Cargos fundamentais, que normalmente a gente subestima, não é, mas é a prefeitura que está próxima a nós. A nossa vida é na cidade, é a prefeitura que faz as coisas ou não faz as coisas, é o prefeito que a gente tem acesso, é o vereador, a vereadora que tem acesso. Então são cargos que apresentam essa característica, são cargos próximos a nós, decisores públicos próximos a nós. Portanto, é uma eleição municipal sempre muito importante para esses cargos, para prefeito e para vereador. O chefe do executivo e seu vice desempenham as suas funções na prefeitura municipal, localizada na rua Venâncio Aires, 2277. Em seu gabinete, o prefeito toma decisões políticas e administrativas, sanciona leis e gere o orçamento do município. O prefeito tem uma função executiva, ele executa, não é, o orçamento, ele toma decisões afeitas às questões da prefeitura, que diz respeito ao município, não é, mas é uma gestão pública, não é, da administração, ou gestão política da administração. Já os vereadores desempenham suas funções na Câmara Municipal, localizada na rua Vale Machado, 1415. No plenário, eles apreciam projetos de leis do executivo e também proposições dos próprios parlamentares. Além disso, como representantes do povo, os vereadores têm o papel de fiscalizar a prefeitura e destinar emendas ao orçamento municipal. Os vereadores são os representantes do povo que têm uma função legislativa, a função legislativa é produção de leis, fabricação de leis e controle político da prefeitura, controle político do prefeito e do vice-prefeito. São funções complementares e importantíssimas para a cidade e para a institucionalidade democrática. Lembrando que os eleitos e as eleitas cumprirão o mandato de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. E se tratando de uma eleição tão relevante para os eleitores e para as eleitoras, o professor Reginaldo dá uma dica para o eleitorado votar de forma mais consciente no dia 6 de outubro. Se informar, se educar e votar da maneira mais consciente, independentemente de valores a priori, por exemplo, independentemente de ideologia, seja da esquerda, de centro, de direita, isto é secundário. O importante é votar consciente, votar informado e cobrar depois dessa pessoa, se eleita, às vezes as pessoas não se elegem, mas se eleita o nosso candidato, se eleita a nossa candidata, a gente cobrar essa posição, cobrar o que prometeu, cobrar o que disse antes e exercer essa função de cidadão, de cidadã, que é crucial para a germinação democrática, para a fomentação democrática. Uma eleição é um momento crucial da democracia. Você pode conferir mais informação a respeito da função social dos cargos de prefeito e vereador no Câmara Entrevista dessa semana. Acompanhe na nossa programação ou, então, no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. E você sabia que os candidatos nas eleições de 2024 não podem ser detidos ou presos, a não ser que seja em flagrante? Quem nos traz mais informações sobre essa regra é o repórter Luan Santos. Oi, Luan! Olá, Camila, a todos que nos acompanham no Câmara Notícias. Desde o dia 21 de setembro, os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador não podem ser presos, a não ser que essa prisão seja feita em flagrante. Esta regra está no Código Eleitoral e tem como objetivo garantir o equilíbrio na disputa eleitoral e evitar que essas prisões sejam usadas para prejudicar um candidato ou candidata. Quem for preso em flagrante neste período será levado até o juiz responsável que avaliará a legalidade desta prisão. Esta regra segue até o dia 8 de outubro. No caso dos eleitores, essas restrições começam a valer a partir do dia 1 de outubro e seguem até o dia da votação, no dia 6 de outubro de 2024. Esta é a cobertura especial das eleições 2024 aqui na TV Câmara Santa Maria. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada pelas informações, Luan. Nas cidades que ocorrem o segundo turno, a regra sobre a prisão de candidatos volta a valer a partir do dia 12 de outubro. A Câmara realizou sessão solene para entrega de diversas honrarias no dia 26 de setembro. Acompanhe. No dia 26 de setembro, ocorreu no plenário Coronel Valença da Casa Legislativa uma sessão solene com homenagens em celebração aos festejos Farroupilha. Na ocasião, foram entregues a Comenda Noel Guarani, a Medalha Darcy Pereira da Paixão e o Troféu Cepete Araju. Digo que é uma grande honra para o Poder Legislativo promover tão importante solenidade na qual será entregue o Troféu Cepete Araju, a Comenda Noel Guarani e a Medalha Darcy Pereira da Paixão. A Semana Farroupilha é uma das celebrações mais importantes no nosso Rio Grande do Sul, onde destacamos o sentimento de irmandade que une todos os gaúchos. A Comenda Noel Guarani, destinada a músicos e grupos que se destacam na produção musical local, foi concedida aos músicos Kleber Brenner, Gabriel Zepp e Léo Paim. Já a Medalha Darcy Pereira da Paixão, que é concedida ao gaúcho ou gaúcha mais idoso a participar dos festejos Farroupilhas, foi entregue ao senhor Darcy Preto de Moraes, que desfilou aos 86 anos de idade. O Troféu Cepete Araju é entregue anualmente em alusão aos esforços das entidades tradicionalistas que participaram do desfile comemorativo de 20 de setembro. O Departamento Tradicionalista Querência das Dores foi o grupo campeão do desfile tradicionalista temático de Santa Maria em 2024 e levou o Troféu Cepete Araju. A lista com os demais vencedores pode ser conferida no site da Câmara. Câmara-sm.rs.gov.br Parabéns aos agraciados com as homenagens. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. TV Câmara, a tela da cidadania. Até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto